E aí, tudo bem? Já tinha um tempinho que eu tava sumido, não é isso? Me desculpe aí, mas compromisso os outros. Bahia, estado da Bahia, município de Itacaré, região de Ilhéus, Itabuna. E estamos aqui à nossa frente, a Câmara Municipal, essa muretinha amarela aqui, onde tem essa placa em fila, estacionamento em fila, com esse toldo de poli, não sei das quantas, como é que chama isso mesmo? Não tem, rapaz, uma placa identificando o parlamento. Eu sei que é o parlamento porque eu parei pra perguntar assim que eu cheguei aqui em Itacaré. Tem essa placa aqui, azul, Prefeitura Câmara. Mas, pô, o prédio não tem nenhuma placa, é complicado, né? Olha lá, ali na frente, o entreposto bancário tá ali, ó, Bradesco, mas a Câmara mesmo não tem nada. Eu ia dar sequência aqui, vou ter que dar uma rodada aqui, porque essa rua passa muito carro aqui. Tá tranquilo agora porque são 5 horas e 46 minutos da matina, então tá mais tranquilo. Deixa eu, é, antes que eu, que eu me perca aqui em devaneios, eu ia dar sequência à questão do regimento interno. Nós conversamos um pouco sobre o regimento interno, mas quando eu cheguei aqui em Itacaré, eu me deparei... É... e olha aqui, ó, parece que... olha a coincidência, tá vendo o pessoal aqui já varrendo a rua? Antes de 6 horas da manhã e a galera já tá aí na lida, estão aí varrendo. Eu me deparei com um caminhão de coleta de lixo e num horário de muito movimento aqui, onde o pessoal estaciona o carro de um lado da rua, estaciona do outro lado da rua e você fica preso atrás do caminhão, não tem como passar. E eu fiquei ali, observando o trabalho do pessoal do caminhão de lixo, eles depositando o lixo das residências e dos comércios dentro do caminhão baú. Inclusive o caminhão com dizeres, com aquela puxada ecológica, bota uma frase bonita, eu até anotei essa frase aqui, deixa eu ver se... Por uma cidade mais limpa e a natureza agradece. Só que de repente, eles estavam colocando sacos fechados que não dava pra saber o que tinha dentro. Aí de repente, quer dizer, percebia-se que era material orgânico. De repente, tem uma pilha de papelão e um dos coletores ali que trabalham no caminhão pegou esse, como está aqui na frente, está vendo que tem uma caixa de papelão aqui, mais um material e tal, não sei o quê, e misturou tudo. Jogou no mesmo, ali tudo embaralhado, ou seja, não tem coleta seletiva. E eu vou parar aqui, próximo ao parlamento, para fazer um apelo para a vereança aqui de Itacaré. Poxa, é função do legislativo tratar a questão da coleta de lixo. E nós já estamos em 2021, a coleta seletiva deveria ser um hábito de todos os moradores. E não adianta ser um hábito do morador se depois o sujeito vai jogar tudo embaralhado dentro do caminhão. Isso precisa ser regulamentado pelo parlamento, pelo poder legislativo. Embaixo desse... Você está assistindo o vídeo aí? Clica aí em mostrar mais aí na descrição. Eu botei exemplos de... De leis sobre a coleta seletiva. Não é difícil a vereança escrever um projeto sobre coleta seletiva. É um trabalho que tem que ser feito em parceria com a prefeitura. Mas eu conversei com a turma aqui que vive do turismo, o pessoal de restaurante, o pessoal das pousadas, e todo mundo abraçou a causa. Tem que ser feito um trabalho junto à comunidade, nas escolas principalmente, com as crianças do ensino fundamental, do ensino médio, para que a cidade se torne, pelo menos nesse quesito aí da coleta seletiva, um exemplo na região. Então, eu deixo aqui o meu recado. Você que é cidadão, converse com o seu vereador. Você que é servidor da Câmara, converse com a vereança, sensibilize o presidente da Câmara Municipal, ok? Então, de Itacaré, eu deixo aqui meu forte abraço. Se você gostou do vídeo, dê o seu like. Se não gostou, comente aí onde que eu estou errando. E aí, na sua cidade, no seu município, tem coleta seletiva? Você conhece a legislação de coleta seletiva do seu município? Até o próximo vídeo da Bahia. Até mais!